Olá, Isabel, Zé Roberto passando aqui para falar desse grande confronto aí das quartas de final da Comebol Libertadores, né? Grêmio e Santos, um jogo que já era esperado por muita gente, ainda mais tratando dos torcedores do Grêmio e do Santos, porque o último confronto foi em 2007, há 13 anos eu estava presente nesse jogão que aconteceu no antigo Olimpia Estádio, onde o Santos perdeu por 2 a 0 e o jogo da volta, naquela grande semifinal, o Santos ganhou de 3 a 1. Então, infelizmente, acabou tomando o gol do Diego Souza no começo da partida, onde o Santos tinha que ter feito mais um gol para garantir a vaga para a grande final, o que não aconteceu, mas o Santos fez um grande jogo, a Vila estava lutada, infelizmente, tanto para as duas equipes, vão sentir muita falta dos torcedores, até porque os torcedores do Grêmio é um torcedor muito fanático e que sempre estão presentes no estádio quando se trata de Libertadores, Santos e Santos, a mesma coisa, a Vila é um caldeirão e a ausência dos torcedores vai fazer muita falta para esse grande clássico. Tenho boas e grandes lembranças por ter jogado nas duas equipes, mas tratando de Libertadores nesse confronto, há 13 anos atrás eu joguei pelo Santos. Fizemos um grande jogo, fiz gol no confronto, é um jogo que ficou marcado para a história da competição. Com certeza, essa redição de encontro dessas duas equipes vai acontecer hoje de novo. meu palpite, talvez você deva estar querendo me perguntar, meu palpite para esse jogo eu vou ficar com empate, até porque o meu coração está dividido, 50% o Grêmio e 50% o Santos, mas que vença o melhor. Um forte abraço e bom jogo para todos. Valeu!